Minha cor, minha flor Minha cara Quarta estrela, letras três Uma estrada Não sei se o mundo é bom Mas ele ficou melhor Quando você chegou E perguntou Tem lugar pra mim? Espatória Agir, nasceu Cor de pólen Sol do dia Nuvem branca Sem sardas Não sei quanto o mundo é bom Mas ele está melhor Desde que você chegou Explicou Explicou O mundo pra mim Não sei se esse mundo está são Mas pro mundo que eu vim Já não era Meu mundo Meu mundo não teria razão Se não fosse a zoé Expatória Expatória Não sei quanto o mundo é bom Mas ele está melhor Por que você chegou Porque você chegou Se não fosse a razão Se não fosse a zoé Expatória 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 Expatória